Vamos somar 4 onzeavos a 9 sobre 13. Para somarmos duas frações, temos de encontrar um denominador comum. Esse denominador comum pode ser o menor múltiplo que 11 e 13 tenham em comum. Estes dois números não têm fatores em comum, portanto, o seu mínimo denominador comum vai ser o produto entre 11 e 13. Então, podemos dizer 13 vezes 11, 13 vezes 1 é 13, 13 vezes outro 1 é 13, ou podemos dizer que 13 vezes 10 é 130 e obtemos 3, 4, 1, 143. Vai ser este o nosso denominador comum. Vou escrevê-lo aqui, algo sobre 143, mais outro valor sobre 143. Para passarmos de 4 onzeavos a algo sobre 143, fazemos o seguinte. Multiplicamos 11 por 13, ou melhor, multiplicamos o denominador por 13. Assim, também teremos de multiplicar o numerador por 13. Quanto é 4 vezes 13? Vejamos, 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 3 é 12, faz 52. Podem fazer isto à mão, se quiserem. 4 vezes 13 é 52. Para passarmos de 13 a 143, multiplicamos o denominador por 11. Se multiplicamos o denominador por 11, e se não quisermos alterar o valor da fração, temos de multiplicar o numerador também por 11. 9 vezes 11 é 99. Agora, já podemos somar. Isto é igual a... O denominador comum é 143. 52 mais 99. 52 mais 100 seria 152. Neste caso, será menos 1. Fica, então, 151. E parece-me que não dá para simplificar mais. Que eu saiba, 151 e 143 não têm nenhum fator em comum. Então, ficará 151 sobre 143. Podemos representar isto como um número misto. 143 cabe em 151 uma vez. 1 vezes 143 é 143. Ao fazermos a subtração. Isto passa a 11. Isto é um 4. 11 menos 3 é 8. Temos um resto de 8. Isto é o mesmo que 51 sobre 143. É o mesmo que 1 e 8 sobre 143. Desta forma, fica ainda mais claro que isto não pode ser mais simplificado. E já está. Isto é o mesmo do que 1. Vou fazer um um pouco maior. 1 e 8 sobre 143. E já está.